É o DJ BK, esse é o teu ZL, o moleque é bolador É o foquinho novinho, vai te cutucar Vai te cutucar Vai te cutucar Vai te cutucar Cutucar, 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 cutucar Cutucar na frente, cutucar atrás Desse jeito ela quer mais Cutucar na frente, cutucar atrás Desse jeito ela quer mais Olha a sarrada! VUCA, 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 VUCA Prepara! VUCA, 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 VUCA DJ VK, solta a putaria porra, DJ VK, esse é um prago É o Vuk e o novinho, vai te cutucar Vai te cutucar Vai te cutucar Vai te cutucar Cutucar, 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 cutucar Cutucou na frente, cutucou atrás Desse jeito ela quer mais Cutucou na frente, cutucou atrás Desse jeito ela quer mais Olha a sarrada! VUCA, 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 VUCA Prepara! VUCA, 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 VUCA Esse é o brabo